Fala pessoal, sigo aqui com vocês trazendo mais um vídeo de Monster Hunter Rise Dessa vez aqui um vídeo sobre os itens de arena, tá? Os itens que a gente pega fazendo as arenas do mestre Utsushi aqui, tá? Com ele a gente tem disponível até o momento aqui, são 6 arenas que a gente tem, tá? E essas arenas quando a gente faz a gente ganha algumas recompensas, né? Que eu vou falar pra vocês Não é uma coisa muito legal de fazer, então muita gente pode deixar passar batido, né? Os itens de arena Mas é bem tranquilo até, se você tiver um pouquinho de paciência Você consegue fazer aqui de uma forma tranquila Dá pra até de 2 players Então dá pra fazer aí as arenas e pegar os itens Só que antes de falar dos itens É importante falar pra vocês aqui que as arenas elas são travadas, né? Elas vão liberando conforme vocês vão avançando em algumas missões Eu tô deixando passar pra vocês aí as missões que vocês precisam pra liberar as arenas, né? A arena número 1 ela já vem padrão liberada A arena número 2 a gente precisa aí da missão de vila Lutando sujo e da missão de hub Cabeça dura como barro A arena nível 3 a gente já começa a poder escolher, né? Entre uma ou outra Então a gente pode fazer ou pela missão da vila o as esponjoso Ou pela missão do hub inundação da selva inundada E a gente tem que fazer também mais uma que é a Cerep, velocidade do vento Ou lá no hub, estrela gêmea da madrugada Ambas as missões aqui são do mesmo monstro Só que uma versão vila, outra versão hub E a partir da quarta arena, né? Quarta, quinta e sexta arena É tudo no hub direto, tudo nas missões da guilda A gente tem na quarta arena aí afiando presa Zambar Na quinta arena, mal em andamento E na sexta arena vocês precisam matar o primeiro Basel de vocês Então a sexta arena vai demorar um pouquinho pra liberar Porque libera só lá no endgame, né? Quando vocês enfrentarem o primeiro Basel Geuse e matar ele em missão Vocês liberam a sexta arena Feito isso, vocês vêm aqui no Utsushi E começam a fazer as arenas de vocês, tá? Quando vocês fazem as arenas, vocês pegam Além do drop normal dos monstros Vocês pegam algumas moedas, né? Moedas de arena Que são essas moedas que são utilizadas pra você craftar os itens E quais são os itens? Deixa eu mostrar pra vocês aqui direto no ferreiro Que a gente já tem uma base melhor dos materiais de craft Pra poder passar pra vocês também Vocês vão aqui no ferreiro Não tem arma, tá? Infelizmente não tem arma de arena ainda A gente só tem armadura A gente tem armadura de low rank e high rank Que é a armadura aqui Brigada Essa armadura aqui, ó Vocês podem ver a moeda auge Moeda barrote Moeda nagakuga Osso de monstro Moeda culo Moeda auge Moeda caçador rei Moeda nagakuga Enfim, são as moedas que vocês utilizam, né? Essa daqui é a armadurinha de low rank Que a gente tem pra fazer E de high rank a gente também tem a armadura da brigada Cadê ela? Tá aqui A gente também tem a armadura da brigada Basicamente a mesma coisa, né? Só que vão outras medalhas Que já tem moeda de rajang Moeda de bazel Então já muda a moeda de bariote Já muda um pouquinho as moedas, tá? Então a gente tem esse set de brigada A outra armadura é só pra high rank Que é a pena do arco magnífico Essa daqui é uma que vale a pena ir atrás Porque até o momento É a única peça de armadura Que você tem a habilidade Energizar arco mais Que é uma habilidade muito importante aí Pra quem joga de arco Pra você ter um daninho extra Com essa habilidade Mostrando a habilidade pra vocês, ó Aumenta o nível máximo da carga do arco em 1 Isso aqui é muito interessante Porque os arcos em Monster Hunter Rise Eles têm até 4 cargas, né? Só que você jogando normal Você só consegue até a terceira carga do arco Então se você quiser liberar a quarta carga do arco Você precisa dessa pena Essa pena aqui precisa de moeda caçador As Moeda caçador R Que é real, né? Moeda rajang Moeda bariote Basicamente é isso que a gente tem pra craftar E depois que vocês Fazem todas as arenas Que é aí que tá a pegadinha Essa daqui é um item um pouquinho mais difícil de pegar Vocês têm que fazer todas as arenas aqui do Mestre de Tsushi Vamos voltar pra mostrar pra vocês Todas elas com todas as armas, tá? Não precisa pegar ranking S Vocês podem ver que eu peguei ranking S em poucas arenas Aqui tem bastante duas aqui, ó Uma de Hammer ali e tal Na última eu peguei BBBA Então assim, não precisa Não tem nada demais que vocês ganham Por fazer as arenas ranking S Então pode pegar qualquer tempo Nas arenas Mas tem que fazer com todas as armas Todas as arenas Então arena 1 Tem que fazer de espada longa De gun lance De berrante De switch axe E de fuzilar com leve Arena 2 Espada escudo Lança Martelo Insect glaive E fuzilar pesado E assim em diante Vai fazendo com todas as armas Depois de fazer isso com todas as armas Vocês vão ganhar um brinco extra Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse vai direto pro inventário Então vocês não craftam ele É um brinde mesmo Um prêmio que vocês tem Por terem concluído todas as arenas Que é essa pena da maestria Tá? Equipando aqui pra vocês Pena da maestria O que ela tem? Mestre talhador Permite talhar uma vez mais Quando você vai no monstro É... Bem bosta Vemos e covemos É um equipamento bem ruim Porque é legal você carvar uma vez mais no monstro Você tem um farm a mais Porém não tem engaste nenhum Não tem absolutamente nada de resistência E tal Se tivesse pelo menos os engastezinhos ali Dá pra gente tentar fazer uma build Mas como não tem nenhum engaste E só tem essa habilidade Acaba meio que você tem que quebrar Sua build Pra poder colocar essa habilidade aqui Pra poder carvar uma vez extra no monstro Um build de coleta talvez? Talvez Eu vou fazer um build de coleta Pra colocar no canal E possivelmente essa pena Vai estar na build de coleta Mas pra build de espadrão É bem desnecessário E o trabalho que você tem pra fazer Pra pegar ela Não recompensa muito Fazer todas as arenas com todas as armas É um trabalho indigno de pelo menos um dia de farm Mas basicamente é isso meus senhores É isso que vocês liberam na arena de Moçante Rise São dois conjuntos de armadura Um pra low rank e um pra high rank E dois brincos Sendo um brinco de high rank Que você libera craftando E outro brinco que vocês liberam Aí quando vocês completam todas as arenas Pelo menos uma vez com cada arma Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram eu puder deixar um like Eu agradeço bastante E se não for inscrito se inscreva Para mais conteúdo de Monster Hunter E outros jogos Valeu pessoal e até mais Tchau Tchau